E lá vamos nós fazer outra review de um jogo não tão popular, mas vamos lá né, porque esse aqui é brasileiro, isso mesmo, brasileiro, feito pela empresa brasileira Behold Studios. Ah, e antes de continuar o vídeo, eu queria agradecer ao inscrito e meu amigo Arthur Henrique por recomendar o tema desse vídeo, valeuzão Arthur. E se você que está assistindo quiser algum tema, só mandar aí nos comentários. Mas não se cane, que apenas o primeiro jogo dessa franquia foi feito pela equipe brasileira. Os criadores do primeiro cederam os direitos do jogo pra outra desenvolvedora do mesmo estúdio produzir a sequência, porque eles estavam ocupados fazendo outro jogo, o tal do Chroma Squad, que futuramente eu pretendo trazer vídeo desse jogo aí pro canal. Voltando ao tema do vídeo, o jogo ele tá disponível para diversas plataformas, como PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Mobile, tanto Android quanto iOS, e é feito pra todo mundo né, porque tem pra diversas plataformas. O Knights of Pen & Paper é um jogo que simula uma partida de RPG de mesa. Se você não sabe o que é um RPG de mesa, Augusto, explica aí pro pessoal o que é um RPG de mesa. Beleza, José. RPG significa Rolling, Playing, Gaming, ou seja, é um jogo de interpretação. Os jogadores criam personagens imaginários em um mundo fictício, enquanto outra pessoa fica narrando e descrevendo o que acontece na história e as consequências das ações dos jogadores. Super recomendo vocês jogarem algum dia. Valeu aí mano! E no Knights of Pen & Paper, eles fazem isso perfeitamente. Já que o jogo tem um mestre e você controla os jogadores. De início, você coloca os dois primeiros jogadores na mesa, escolhendo a pessoa e a classe. Tem vários personagens pra escolher, sendo que cada um tem atributos diferentes. E sobre as classes, nós temos o paladino, o guerreiro, o ladrão, o mago, o druida e o clérigo. E cada uma delas possui suas próprias habilidades que vão ajudar na sua aventura. E como em todo RPG de mesa, o mestre vai narrando o que acontece. E todo o cenário muda na frente da mesa, como se fosse a imaginação dos jogadores. E com o tempo você começa a parar de prestar atenção na mesa e começa a prestar atenção apenas nos acontecimentos narrados. Como qualquer mesa de RPG bem feita. Isso é bem legal porque simula muito bem como é fazer uma partida com os amigos. Durante o jogo, os jogadores reclamam, agradecem. O mestre por coisas que acontecem durante a campanha. Como numa partida de RPG mesmo, tendo vários comentários engraçados ao decorrer do jogo. Então, leia os diálogos. Os gráficos do jogo são em pixels. Naquele estilo de 8 bits. O que não deixa o jogo feio, mas dá uma estética única pra esse game. Os outros itens do cenário do jogo são customizáveis. E aumentam atributos para ajudar nas partidas do jogo. Inclusive, dá pra mudar o mestre da mesa. E tem muitos rostos conhecidos por aqui. O combate do jogo é por turnos. A ordem vai depender da velocidade dos seus personagens e dos inimigos. E o mais interessante é que você pode escolher a dificuldade dos confrontos. Adicionando ou removendo inimigos. Mas isso não se aplica às batalhas de chefão ou conflitos da própria história do jogo. Sobre adicionar mais jogadores à mesa. Durante as quests, você vai coletando ouro e vai poder comprar novos jogadores. Assim, deixando a sua mesa cheia de jogadores de diferentes classes. O que ajuda muito no combate. Como o jogo funciona como um RPG de mesa. Pra viajar de um lugar para o outro, o grupo tem que jogar um dado de 20 lados. E se der um bom resultado, a equipe não é atacada durante a viagem. E caso dê errado, a equipe vai ser atacada. E sobre o cenário do jogo, a gente pode ver muitas referências à cultura pop. Vai ter muita referência mesmo. O jogo tem uma dificuldade mediana. Sendo bem tranquilo na maior parte do tempo. Mas em algumas missões, os inimigos são bem fortes. Então sempre deixe sua equipe poderosa. Esse game não é daqueles que você vai perder horas e horas jogando. Mas é bem divertido pra jogar de vez em quando. E eu recomendo muito, porque o preço está super em conta. Então, pegue sua ficha de personagem e seus dados, porque uma aventura vai começar.